Oi gente, mais um vídeo da nossa série sobre autoestima no ar. E eu quero te perguntar uma coisa, você sabe qual que é a real diferença entre beleza e vaidade? Você sabia que essas duas coisas são praticamente opostos? Eu sempre recebo muitas e muitas mensagens do tipo Ana, como cuidar da minha beleza sem me tornar vaidosa? E eu já fiz um vídeo sobre vaidade aqui na série sobre autoestima, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. E há algumas semanas eu fiz uma live lá no meu Instagram com o Luiz Henrique, que é psicólogo, logoterapeuta e filósofo. E essa live, sério, teve uma repercussão, assim, incrível. Eu realmente tô recebendo muitos directs a partir dessa live, né, de meninas falando que pôde esclarecer muita coisa na vida delas, né, que realmente deu muitos frutos. E de verdade, foi uma live muito rica, muito valiosa, que se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então eu percebi que esse é um tema que a gente precisa falar muito e se aprofundar, porque eu quero que tudo fique cada vez mais claro na vida de vocês e que vocês possam, de fato, melhorar isso, né, crescer, amadurecer cada dia mais. Então eu decidi fazer o seguinte, eu peguei a live que eu fiz com o Luiz Henrique, montei um resumão, assim, peguei alguns pontos principais que ele falou, que são coisas bem diferentes do que eu falei no episódio sobre vaidade, né, mas que ao mesmo tempo complementa demais, então eu não tinha como não falar sobre isso aqui. Pra quem já assistiu a live, esse vai ser um ótimo vídeo pra gente recapitular tudo e frisar aquilo que foi mais importante. E pra quem ainda não assistiu essa live vai poder sentir um gostinho aqui, né, e já vai poder refletir sobre algumas coisas, né. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que, num primeiro momento, quando a gente ouve a palavra beleza e vaidade, a gente acha que são duas realidades muito próximas, né. Por isso, assim, medo, né. Ana, como que eu faço pra ser bela sem ser vaidosa, né. Sempre tem esse questionamento, porque a gente acha que essas duas coisas meio que andam juntas. Parece que se eu me embelezar um pouco mais, assim, eu já vou me tornar vaidosa e a gente fica naquele medo. E a verdade é que não. São duas realidades extremamente opostas. Somos nós mesmos, assim, na nossa dificuldade de enxergar as coisas como elas são, que acabamos achando, assim, que são duas coisas muito próximas, né. Que são realidades muito próximas. A beleza é um conceito com as suas definições próprias, com a sua clareza, que faz parte de uma realidade da virtude humana. Já a vaidade é um vício mesmo, é algo que degenera o nosso ser, que nos estraga, né, que nos apodrece e é algo que atenta contra a nossa própria dignidade. De fato, é um mal que a gente tem que combater. E quando nós estamos falando de beleza, do princípio do belo, nós estamos falando do princípio do ser, naquilo que é e que não pode ser outro. Quando a gente tá falando da beleza da pessoa humana, a gente tá falando, acima de tudo, da essência dessa pessoa. E quando a gente tá falando de vaidade, nós já não estamos falando do ser. A gente tá falando do fazer, da nossa tentativa de nos tornarmos outros a não ser nós mesmos. Por isso que eu falei no outro episódio sobre vaidade, que a vaidade tem a ver com o fazer, com o parecer, somente com a aparência das coisas. Já a beleza, ela tem a ver com o ser, com a essência. E a vaidade meio que deforma o ser humano, porque nós somos chamados a sermos uma personalidade nesse mundo. E a vaidade faz com que nós sejamos apenas um personagem. Por isso que a vaidade é sempre uma hipocrisia, uma mentira, né? Enquanto a beleza é sempre uma essência, uma verdade. Então a gente não pode confundir essas duas coisas. Inclusive, né, como o próprio Luiz Henrique explicou na live pra gente, buscar a beleza é justamente fugir da vaidade. E no decorrer aqui desse vídeo, vocês vão entender melhor por quê. A beleza é a marca daquilo que é bem feito, daquilo que tá buscando ser, de fato, a sua melhor versão, de forma realmente verdadeira. Algo é verdadeiramente belo quando atinge a sua perfeição. E o que que é a perfeição, né? É quando algo consegue ser exatamente aquilo que nasceu pra ser. Vou dar um exemplo aqui bem simples, mas só pra vocês entenderem. Uma caneta, ela atinge a perfeição dela quando ela tá ali, né, com tinta. Quando você vai escrever, a tinta sai da cor direitinho que tinha que ser. E você consegue escrever. Enfim, aquela caneta cumpriu aquilo que ela nasceu pra ser. Então, nós seremos verdadeiramente belas quando atingirmos a nossa perfeição. Quando formos aquilo que realmente nascemos pra ser. Por isso, a vaidade e a beleza são opostos. Porque, como eu falei, a vaidade se preocupa apenas com o parecer. E a beleza é o revelar do ser. Quando, a partir, né, dos meus traços físicos, eu consigo revelar aquilo que eu sou. Aquilo que, de fato, eu nasci pra ser. Aquilo que só eu, Ana Lídia, posso ser nesse mundo. Aquilo que me faz única e irrepetível. Conforme eu vou revelando essa minha marca mesmo, né, essa minha identidade, essa minha digital. Que se comunica com os meus traços de beleza, com o meu sorriso, com o meu olhar, com o meu modo de vestir, de me arrumar, de falar. Enfim, conforme todo o meu ser começa a vibrar essa nota de quem eu verdadeiramente sou. E não fugindo disso, né, aceitando aquilo que eu sou. E não querendo ser outra pessoa. Não querendo viver uma aparência. Conforme eu vou me revelando, aí sim a gente tá falando de um princípio de beleza. Porque a vaidade é vanglória, né? É uma glória vazia, é um endeusamento. E a beleza não. A beleza aponta pra uma eternidade. A beleza aponta pra uma realidade maior e muito mais ampla. A beleza, quando posta, é como que um serviço, né? Quando a gente tá diante de algo belo, a gente tá diante de um ícone. E aí a gente contempla aquilo. O ídolo, né, é aquele que busca a glória pra si. Já o ícone é aquele que nos revela algo maior. Por isso que um ícone é como se fosse uma janela, né? Que a gente olha e enxerga algo muito mais amplo do que somente aquilo. Aquilo me fala de algo muito maior, de algo muito mais profundo. E é isso que é a beleza, né? É um convite a um olhar profundo. Por isso que eu sempre falo da importância de quando a gente for se arrumar, escolher as nossas roupas, cuidar do nosso cabelo, fazer a nossa maquiagem. A gente sempre pensar se aquilo tá sendo coerente com o que a gente é. Eu tenho falado muito, muito sobre isso com vocês. Tenho feito essa experiência na minha vida também, né? A gente sempre pensar se isso tá sendo coerente com quem eu sou, com as mensagens que eu quero passar, enfim. E sobre isso, né, de que algo belo é como se fosse um ícone, uma janela que a gente contempla e nos aprofunda em algo maior. A gente pode perceber um quadro, né? Uma obra de arte, um quadro muito belo. A gente conseguiria ficar olhando pra ele, assim, por horas e ficar ali admirando a beleza, os detalhes, as cores, as... Enfim, a gente poderia ficar ali um tempão olhando e admirando aquilo. E ia ser como, de fato, uma janela, né? Como se a gente fosse aprofundando cada vez mais e vendo cada vez algo mais profundo e mais amplo. Já quando algo é vaidoso, isso nos cansa, nos irrita, a gente enjoa, aquilo pesa. Por isso que a gente percebe muito quando algo que a gente tá fazendo é vaidade. Porque aquilo vai pesar, aquilo vai nos enjoar, vai nos irritar e vai cansar. E agora uma reflexão muito legal é o seguinte. Que o vaidoso, ele vive um drama terrível. Porque o vaidoso é o seguinte. É como se a vida dele, né? Fosse um quadro, fosse uma tela, um tecido. E aí, ele vai pegar uma moldura pra emoldurar essa sua própria vida, né? Que tá ali nesse tecido, nessa tela. Só que aí, ele vai e escolhe uma moldura muito maior do que o tamanho do seu próprio pano, né? Do que o seu próprio tecido. Porque o vaidoso é como se ele fosse um pequeno pano, um pequeno tecido. Mas que quer se mostrar demais. Que quer ser muito maior do que realmente é. Que quer ser exuberante. Então, o vaidoso vai lá e escolhe essa moldura grandiosa. Muito maior do que realmente deveria ser. Só que aí, pro vaidoso se encaixar nessa moldura, né? Ele começa a se esticar, a se espichar, a se achatar. E vai se deformando. E o desenho da sua vida, que era algo claro e belo. Vai se tornando algo monstruoso e deformado. E por fim, o vaidoso acaba se rasgando. Se frustrando, enfim. O vaidoso nunca consegue passar adiante a imagem de si mesmo que ele quer comunicar. Porque ele é muito menos do que aquilo que ele imaginou ser. E todos nós somos muito menos do que nós imaginamos ser, né? Eu sempre falo aqui na série sobre autoestima o quanto é importante a gente reconhecer a nossa miséria, né? Reconhecer aquilo que de fato nós somos. E o que acontece se nós nos contentamos com aquilo que nós somos? Com a verdade do nosso ser? E se a gente simplesmente escolhesse uma moldura que nos cabe? Porque nós somos uma imagem belíssima, né? Nós somos belos, nós somos belas. É impossível você estar diante de uma pessoa, né? E não reparar a beleza que há no brilho do olhar, nas potencialidades que ela tem. Então imagina se nós nos contentássemos com uma moldura que fosse de fato do nosso tamanho. E é aqui que tá o ponto. A moldura seria esse embelezamento que só realça a imagem. Nós já somos belas, né? O batom, a finalização, a roupa que a gente usa, o look que a gente monta, os acessórios e tudo mais. São só uma moldura que vai fazer com que a minha beleza intrínseca seja realçada. E assim, por mais que a moldura seja muito bonita, a gente sempre olha pra imagem, né? Porque aquilo é o centro, é o principal. Mas aí num segundo momento você pensa, poxa, realmente essa moldura é muito bonita. Combinou com um quadro, realçou tudo, né? Porque um quadro também sem moldura nenhuma é estranho, né? Ninguém compra uma tela, uma pintura, um tecido e simplesmente prega na parede, né? Todo mundo procura uma bela moldura pra aquela imagem que seja proporcional a ela, que combine também, né? Então o nosso embelezamento, os cuidados, né? Que a gente tem de escolher um look, de cuidar do cabelo. São essa moldura que vão realçar a nossa beleza intrínseca. Uh, essa reflexão assim, acho que é bem profunda. E eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos tempos. E eu espero que isso de fato possa ajudar vocês a crescerem, a amadurecerem. E a se conhecerem também, né? E a serem aquilo que vocês de fato nasceram pra ser. Eu sempre quero que vocês busquem ser melhores a cada dia. Essa série aqui é pra isso, eu sempre falo. E essa live que eu fiz com o Luiz Henrique tá lá no meu Instagram. Ele realmente, assim, é fantástico. Admiro muito o trabalho dele. Vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês, né? Tudo isso que eu fui falando aqui no vídeo foi um resumão do que ele passou pra gente na live, né? E eu achei que seria bom passar aqui pra vocês. Mas sigam ele lá no Instagram, porque ele tem um conteúdo muito bom sobre amadurecimento. E me contem aqui nos comentários o que que vocês refletiram a partir desse vídeo. Se ajudou vocês em algo. E também quais os próximos temas dessa série sobre autoestima que vocês querem ver por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!